O sistema religioso não se sujeita a Deus. Eu vou começar lendo em Efésios, capítulo 5. Eu vou ler este versículo, versículo de número 24. Qual é o intuito do nosso trabalho em Cristo? Provar, por meio do Evangelho, que o que se diz ser igreja, na verdade, é uma fraude. Este é a base do que nós podemos chamar do nosso trabalho no Senhor. Fomos, durante anos, enganados e manipulados. E os defensores dos vira-latas dizem o seguinte. Então quer dizer que só agora, através do Senhor, apareceu a verdade? Não. A verdade veio através de Paulo, no fundamento da igreja, no primeiro século. É que de lá para cá, se descobriram que isto era uma fonte de renda. E então, ocultaram a verdadeira essência de uma vida cristã. Eu não posso entender que Cristo deixou estas frases como um manual de regra e conduta obrigatória para uma pessoa dar todo o seu dinheiro a uma liderança evangélica. Você vê, olha, vocês prestem bastante atenção. Há no Planalto, ou no Senado, ou na Câmara dos Deputados, bancada evangélica. Vê se isso tem alguma base e coerência com Bíblia. Se foi exatamente contra isso, que Cristo lutou? Ora, ele disse lá em Roma, ele disse, não foi em Roma exatamente, Roma governava. Mas ele disse, gente, vocês deem a César o que é de César. Mas o que é de Deus, vocês deem a Deus. Eles misturam César com Deus. E em benefício deles. Estava vendo um vídeo agora de um pastor aqui do Rio de Janeiro, que é deputado. Defendendo outros interesses, e ele como pastor, defendendo outros interesses que não do Evangelho. Olha o que é que disse Efésios capítulo 5, versículo 4. Leia comigo versículo 24. Leia comigo, por favor. Como, porém, a igreja está sujeita ao pastor? Meu amado, qual é a igreja que você conhece que está sujeita a Cristo? Nenhuma. Olha, eles dizem que eu ataco a igreja. Eu não ataco a igreja. Primeiro que igreja são vocês. Igreja são vidas. Eu ataco a manipulação e o engano em nome de igreja. Ora, se ali está, como porém a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres em tudo submissas ao seu marido. Vamos esquecer esse contexto aqui por um pouco, porque eu quero frisar isso aqui. A igreja está sujeita a Cristo, sim ou não? Sim. Ora, se a igreja está sujeita a Cristo, por que não se submete ao que Cristo diz como palavra para a igreja? Porque o que se obedece é ao pastor e a Moisés. Mas, a igreja está submetida a Moisés, a lei, a Torá. Mas, Paulo disse que a igreja tem que estar sujeita, deve estar sujeita. Sujeita quer dizer, está submissa, que aceitou as ordens, que teve a sua própria vontade retida e se entregou à dependência total do cabeça. Este encontro e esta reunião, está na dependência total do que diz o cabeça por meio do Evangelho. Eu não estou aqui preso a um lápis ungido, a caneta azul, azul caneta. Eu não estou preso aqui a um estudo teológico, eu estou preso, dependente, eu estou submetido às ordens do que diz Cristo. Mas a igreja não... Meu amado, me desculpe começar assim, mas as igrejas, nenhuma delas, nenhuma está sujeita, está submetida, a Cristo. Não, você pode rodar a cidade, se você achar uma, nós vamos para lá. Não tem. No que diz respeito à organização física, não há um grupo de pessoas que estejam se reunindo sobre o comando de Cristo. A maioria está lá por interesse. Ou o filho que saiu das drogas, que está nas drogas, é assim. A igreja é assim. O que é irmão? Vim buscar a minha bênção. Por quê? Meu filho está nas drogas. Aí você veio à igreja. Ah, sim. O pastor disse que se eu fizer um voto. Ah, o pastor disse. E o que Cristo disse? Ah, o que Cristo disse? É que aquilo que o meu filho semeou, ele vai colher. Não há nada que eu possa fazer para reverter este quadro. O cara matou e estrupou. Preso. A mulher, a mãe vai para a igreja, não para ser sujeita a Cristo. Ela vai fazer uma campanha, vai fazer um culto de libertação, para Deus tirar ele de dentro da cadeia. Deus cometer uma injustiça, porque ela pegou um envelopezinho com trinta real. Então o senhor acha que a mãe não deve lutar pelo filho? Sim. Lute pelo filho. E diga a ele como eu digo aos meus. Não saia depois de onze horas. Não passe na linha vermelha. Uma bala perdida pode te achar. Aí fere ele. Vai eu fazer uma campanha? Meu amado, a igreja tem que aprender a estar submetida a Cristo. Mas eles não fazem isso. A chamada igreja tem justiça própria. Você sabe o que é justiça própria? Já expliquei aqui, né? O camarada rouba um carro ali. Aí quatro camaradas veem o cara roubando o carro. O que é que eles fazem? Amarra o camarada, bate nele até a polícia chegar. O nome disso é justiça própria. Eu não tenho que fazer justiça própria. A justiça nesse país, embora não sejam lá essas coisas todas. É o que a igreja faz. A igreja tem justiça própria. Paulo disse algo interessante em Romanos capítulo 10, versículo de número 1. Eu vou ler até o versículo 4 que estamos com o tempo. Olha só. Irmãos, escreveu Paulo aos irmãos lá em Roma. A boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles, são para que sejam salvos. Preste atenção. Não é salvo para a vida eterna. A igreja pega tudo que está escrito salvos. Aí pensa que é salvo para a vida eterna. Não é o nosso assunto. Nenhuma passagem da Bíblia fala de salvação para o Espírito. Os filhos de Deus já vieram da eternidade. Diz em Hebreus 2.14 que os Espíritos se revestiram de carne. Ora, esta carne vai ao pó e esse Espírito voltará a Deus que o deu. Então, aonde que Ele salvou o meu Espírito, se o meu Espírito já veio de lá? Em momento nenhum. Salvação geralmente, na Bíblia, se refere a conhecimento, que é este caso aqui. Se refere a escapes e se refere a metanoia. Ou a salvação da lei para a graça. Então, diz, irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles, que era o povo lá de Paulo, dos judeus, são para que sejam salvos. Dois, porque lhe dou testemunhos. Vê que a salvação ali se refere ao conhecimento. Olha, porque lhe dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com. Qual era a salvação que Paulo esperasse que eles tivessem? O do entendimento. Eles tinham zelo, cuidavam das coisas de Deus, limpavam a arca da aliança, faziam todo o rigor da lei, mas não faziam com o entendimento. Versículo de número 3, leia. 3 tem? Desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria. Não se sujeitaram a que vem de Deus. A igreja atual está enquadrada nisto aqui, porque desconhecem a justiça de Deus e procuram estabelecer a sua. E com essa justiça própria, elas não se sujeitam a justiça que vem de Deus. Foi o que você fez a vida inteira. Ora, quando você faz um jejum, você está fazendo a justiça própria que vem da lei. Você não se submete àquilo que ele já fez no madeiro. Porque se fosse para você fazer, ele não teria ficado 40 dias. Se fosse para você se batizar, ele não teria, João não teria dito, ora, eu vos batizo com água, mas depois de mim vem um que é mais poderoso do que eu. e ele vai batizar vocês com água também. Não! João disse, ele, eu batizo com água, mas ele, o que é mais poderoso do que eu, vai batizar vocês com o Santo Espírito, ou com o Espírito Santo. E Paulo, então, arremata o conhecimento e diz o versículo 4, olha lá. 4? Porque a continuação da lei, meu amado, é o fim. Não é a continuação da lei, não é para fazer o que ele fez. O que ele fez, foi o cumprimento da lei. Mateus 5, 17, ele disse, eu não vim abirrogar. Eu vim cumprir. E lá no madeiro, ele diz, Tetelestai, está cumprido, está consumado. Está consumado ou a igreja tem que fazer? Está consumado. Então, diz que ele é o fim. A igreja não acredita. Agora, é o fim para quê? Para mim continuar? Não, é o fim para a justiça de todo aquele que crê. A igreja não se submete a isso. E coloca você para fazer o que Cristo já fez. Hebreus, capítulo 7, versículo 18 e 19, Miguel, por favor. Leia isso comigo, por favor. Portanto, isso aqui está em todos os livros da escola bíblica dominical. Lembra? Lembra? Quem estudou escola bíblica dominical aqui, diga, uia. Então, é claro que você leu essa passagem. Então, não precisa nem ler. Pula para a próxima. Se você estudou escola bíblica dominical, você leu essa passagem. Amém? Olha quantos. Mas nunca que eu abri um livro da escola bíblica dominical, isso estava escrito. Leia. Portanto. Escola bíblica dominical. Olha lá. Portanto. Por um lado. Se mantém a anterior. Se revoga. Quem está sujeita a Cristo, anda debaixo disso aqui. A igreja está sujeita a Cristo. Pregou Paulo aos Efésios. E Hugo de Santiché, quando dividiu a Bíblia em capítulos e versículos, para ficar fácil o entendimento, deixou registrado no capítulo 5, no versículo 24. Que a igreja está sujeita a Cristo. Como nós somos a igreja de Cristo, nós estamos submetidos. Nós aceitamos esta ordem. Nós vivemos debaixo desta revogação. Que a anterior ordenança, a lei e os seus rudimentos, foi por Cristo revogado. Qualquer tentativa de trazer qualquer ordenança da lei entre nós, é dizer que esta reunião não é de Cristo e sim de homens. Nós não vamos aceitar isto, nem por ameaça do Estado Islâmico. Nem na bala, nós vamos aceitar qualquer tipo de ordenança entre nós, porque aqui tem homens de Deus que sustentam a verdade de Cristo. nem que a vaca pulsa. Eu estaria dizendo que o que Cristo fez naquele madeiro foi em vão. Eu estaria dizendo que eu não sou parte da igreja dele. Por um lado, se revoga a anterior ordenança, leia, por causa da sua fraqueza e inutilidade. Então a igreja deixa de andar debaixo da submissão de Cristo para viver fraca e inutilidade. E você busca, 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 busca e nunca encontra. Você imagina a ignorância em que eu vivi quando eu não era submetido a Cristo, buscando algo que já estava dentro de mim. Quantas e quantas vezes eu fui buscar a Deus no monte e Ele aqui dentro. Quantas vezes me pararam e me disseram, e aí Geraldo, você vai para o culto hoje buscar a Deus? Ir ao culto buscar a Deus? Ora, espera aí. Mas a igreja não está sujeita a Cristo? Ora, primeiro como eu vou buscar algo que está dentro de mim? Segundo, que não existe culto de busca a Deus, nem de busca do Espírito Santo, nem de busca de poder. O culto é... Racional. Racional. Nós não viemos aqui prestar culto a Deus? Nós viemos aqui num culto racional. Se essa reunião não tiver um mínimo de entendimento daquilo que eu vos apresento como submissão a Cristo? Que culto é esse? É voltar às ordenanças que Ele revogou? É viver uma fraude que a igreja apresenta. Culto das senhoras. Onde tem culto das senhoras? Então eu vou adorar as senhoras? Porque culto é uma veneração a algo. É apresentar uma adoração ou algo desse tipo a divindade. Nosso culto é aqui. Com entendimento. Culto dos jovens. Mas culto dos jovens? Mas o culto é racional. Então tudo que está aí é uma fraude. E um deles... Mas eles têm medo. A mim não ameaçam mais. Eu não tenho medo. De nenhum deles. Só não me chamam para conversar comigo. Negócio de hebraico. De aramaico. De saravaico. Só não me chamam para conversar. Mas se abrir o evangelho. Birimbau na fuça. Pode chamar. Está gravado aí? Está gravado? Chegou na Espanha? Tem alguém aí, Matheus, ainda? Pode chamar lá. Entrega lá. Joga lá no gabinete deles. Diz a ele que o meu nome é Gerardo. Portanto, por um lado, se revoga anterior ordenança por causa de sua fraqueza e inutilidade. Dezenove. Dezenove. Tenho dezenove. Pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. E por outro lado, se introduz esperança superior pelo qual nós chegamos a Deus. A graça de Cristo. Foi aonde nós chegamos. A maior fraude em termos espirituais nesse país chama-se igreja evangélica. Não há outra. Não há outra. E a Seixo no Iê? Não tomo dinheiro de ninguém. Não uso a Bíblia para enganar ninguém. E as testemunhas de Jeová? As testemunhas de Jeová usam a Bíblia, mas não exploram, não enganam ninguém. Tem pessoas da minha família lá dentro. O senhor está defendendo eles? Muito pelo contrário. As minhas mensagens também atacam todos eles em nível de organização. Não as pessoas. Mas de todas. A que você vê cruel. Tomando dinheiro de aposentados. Tomando 10% de pessoas que ganham auxílio emergencial, bolsa família. Pessoas que ganham bolsa família tem que dar 10%. A maior fraude que existe. Por quê? Porque as pessoas precisam ser despertadas. Que a submissão não é a Cristo. E é um sistema religioso que oprime e que engana usando Bíblia. Se abrir o Evangelho de Paulo, tudo perdido para eles. Tudo perdido. Não tem como se sustentar. Em Filipenses capítulo 3, versículo 8 e 9. Eu termino aí Miguel. Olha o que é que disse Paulo. Olha aí. Sim. Deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por amor do qual perdi todas as coisas. E as considero como refugio para ganhar a Cristo. Nove. E ser achado nele. Não tendo justiça própria que procede de lei. Campanhas, jejum, pagar o preço. Buscar Deus. Culto de libertação. Culto de consagração. Culto de senhora. Culto de mulheres. Mesa de oração. Dirigente de oração. Tudo isto aqui, meu amado. É um sistema fraudulento. Não tem base no evangelho. E disse. Não tendo justiça própria que procede de lei. Se não é que é mediante a fé em Cristo Jesus. A justiça que procede de Deus. Baseada na fé. Dez. 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 Tem. Para o conhecer. E o poder da sua ressurreição. E a comunhão dos seus sofrimentos. Disse Paulo. Conformando-me com ele na sua morte. Eu estou conformado com o que ele fez na sua morte. Eu descanso naquilo que ele fez. Vivo numa atitude de fé. Embora eu não veja. Eu tomo posse para a minha vida. Que sou um herdeiro de Cristo. Que sou um abençoado com todas as sortes de bênção. Que a minha família é bendita. Embora os meus olhos vejam o contrário. Como eu estou submetido ao que ele diz no evangelho. Eu recebo. Eu creio. E eu tomo posse. E agindo assim. Posso dizer. Eu sou parte da igreja de Cristo. E me reúno sobre a submissão de Cristo. No que diz a sua palavra. Assim é? Muito obrigado. Obrigado.